Olá, meus cheirosos, tudo bom com vocês? E os fedorentes também que criticam e estão aqui tudo me assistindo, né? Olha só, hoje eu resolvi tirar 30 minutos, né, para apreciar os meus cheirosos, cafungar, que eu amo tirar um tempinho para eles, né? E resolvi escolher 5, 5 frascos lindos, maravilhosos da minha coleção, tá bom? Somente 5. Mas, Rô, por que só 5? Não 10, não 15, não 20? Minha gente, é porque se eu for fazer de muitas, né, top 10, top 15, top 20, vai levar aí 20 minutos, digamos assim, de vídeo. E eu quero ser bem rápida e vamos lá, né? E eu, detalhe, viu, eu vou escolher só nessa parte aqui. Eu não vou mexer nessas três gavetas e aqui embaixo também, não. Vou ficar só nesse mar de maravilha aqui, tá bom? Vou começar com esse daqui, minha gente, esse perfume aqui. Isso aqui é um perfume sólido. Eu encontrei numa feira de usados aqui na Holanda, no Dia do Rei. E para quem ama fragrância, quem ama frascos, quem tem amor pela perfumaria, gente, isso daqui é um colírio. É um colírio. Olha que frasco mais precioso. Bom, aqui é a tampinha dele. No topo da tampa tem esse detalhe aqui que abre, ó. Abre. E aqui é onde ficava o óleo, né, do perfume, não tem mais nada. E aqui na tampa, quando você abre, ainda tem a cera, né? Olha. A tampinha é assim. E olha isso. Ainda tem. Ele é um perfume bem assabonetado, aldeírico também. Isso daqui, minha gente, é um colírio. Um colírio de amantes, né, dos amantes aí da perfumaria. Que coisa preciosa, né? Então, esse é o primeiro que eu quero compartilhar com vocês. Outro perfume que eu acho muito, muito, muito bonito, minha gente, a embalagem. É muito bonito. É esse aqui, ó. É o Giorgio Glam, da Giorgio, da Beverly Hills, né? Giorgio Beverly Hills. O Glam. Olha que a tampa é linda e ele tem esse tom de roxo, puxando assim pro rosa, sabe? É perfeição, gente. É um frasco muito pesado, muito pesado mesmo. E olha que coisinha mais linda, né? Ele é um perfume frutado. Tem leve amadeirado, mas ele é mais frutadinho, floral. Bem gostoso também. Então, esse é o segundo que eu deixo pra vocês. Olha que coisa mais linda, né? Agora só não sei onde ele tava. Deixa aqui. Aí vamos para o próximo, né? Outro perfume. O terceiro perfume que eu acho muito bonito. Bem bonito e ele é bem vintage também. É o Anais, Anais, ou Anais, Anais, da Cacharel. Olha pra isso, minha gente. Que coisa linda. Ele é um perfume mega floral. É um floral vintage, né? Como muitos dizem, mas eu... Ai, meu Deus. Esse perfume aqui para o inverno é muito bonito. Muito bonito mesmo. Esse é o terceiro que eu deixo pra vocês. Aí eu tenho outro aqui. Digamos assim que ele era novo, né? Ele é novo na minha coleção. Que é o Mil Mil. O Mil Mil. Que frasco divino, gente. Olha isso. Lembrando que eu sou apaixonada por todos os frascos, fragrâncias aqui da minha coleção, viu? Mas esse Mil Mil é muito bonito. Muito bonito mesmo. E o último, né, minha gente? Já foi, deixa eu me ver. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. O último. Vamos para o último perfume lindo que eu tenho aqui na minha coleção. Todos são preciosos, né? Mas eu vou compartilhar com vocês agora um que eu acho lindo. Lolita Lempica. Começando com esse borrifador. O detalhe dessas folhas. Coisa mais linda. Olha a escrita que está no perfume também, que eu acho muito bonito, muito romântico. Gente, é incrível. A fragrância é incrível. É um perfume assim que bateu uma chuva, um cheirinho de terra molhada. Eu já quero usar esse perfume, sabe? Que delícia de fragrância, gente. Que delícia. E é isso, meus amores. Olha o detalhe do coraçãozinho. Flechado. Coisa linda. E é isso, meus amores, né? Quem sabe aí eu faço mais top 5 frascos mais bonitos. Parte 2, parte 3, parte 4 e assim vai. Mas são vários, minha gente. Vários perfumes que eu acho lindos. Os frascos, né? Os frascos, as fragrâncias. Enfim. É muito amor, né? Só quem ama é quem realmente entende, viu? Pra quem não entende, ó. Isso daqui é loucura, é vício, é... Enfim. Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim, né? E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.